Olá, sejam bem-vindos. Essa é a Teatroclínica Dionísios, com 6 anos de idade, no início do seu sexto ano de trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro, que não é a cidade exatamente mais saudável do ponto de vista mental, uma cidade muito hostil do ponto de vista de saúde mental. E nós estamos aqui para contar de alguns resultados, alguns acertos que nós realizamos nesse período aqui de 5 anos, iniciando o sexto ano. Claramente, um dos grandes acertos, lá em 2018, quando a gente iniciou essa experiência, dia 27 de agosto, foi justamente identificando o campo da arte e da promoção da saúde mental, como o nosso campo, o campo do nosso trabalho, que já vinha antecedido lá pelo Hospício do Engenho de Dentro, o meu trabalho no Canadá, na Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade de Maguil, o meu trabalho no México, o meu trabalho na Dinamarca, que justamente estava apoiado em pessoas como a doutora Anísa da Silveira. No Canadá, eu pude estar pessoalmente com o professor Jacarpin, grande referência no campo da psiquiatria, do teatro, professor Frederic Hicklin, e também o trabalho de 14 anos, contínuos com o doutor Lula Vanderlei, que é discípulo da Anísa da Silveira, discípulo da Lígia Clark, e os antecedentes históricos importantes, o Hans Prinshorn, na Alemanha, como o primeiro grande psiquiatra a penetrar no mundo do delírio através da terminologia da arte, o doutor Osório Tamaturgo César, aqui no Brasil, o doutor Eric Canigandax, na Inglaterra e na Austrália, a doutora Anísa, e claro, o doutor John Perry, que fala de dramas rituais nas psicólogas agudas, né? Então, isso compõe, assim, um currículum velho e morto e um currículum vivo, né? E um currículum de professores vivos que a gente sempre buscou identificar e trabalhar com isso na nossa prática, entendendo que ciência é reprodução de explicações através da prática, né? São explicações mostradas na prática. E também ancestrais mortos e ancestrais vivos, né? Como a Miradade, que também instrumentalizam e trazem ferramentas do teatro épico dialético, como Bertolt Brecht, William Shakespeare, o ajuste do gesto da palavra e da palavra e do gesto, Antônio Artaud, Eurípides, Spinoza e Anísa também como uma figura dramatúrgica nesse trabalho, né? A gente tem feito isso há 14 anos, mas de uma forma mais controlada da clínica nos últimos cinco anos, né? Iniciando o sexto ano agora, em setembro. Mais aqui uma imagem com a Jason Guster, que está viva, a nossa supervisora, a minha supervisora clínica, a supervisora do nosso trabalho, esteve no Brasil recentemente, esteve no Rio de Janeiro, visitou o Museu de Imagem do Inconsciente, Fred Hicklin fez a passagem, mas todos são experiências de saúde mental e cultura, saúde mental e cura mental e cura psíquica. Então nós fomos construindo, nesses cinco anos, o atendimento médico, o trabalho com o teatro, no espetáculo público, no espetáculo ritual, no ritual público, o trabalho na casa dos clientes, o atendimento domiciliar, a dramaterapia domiciliar, que foi uma coisa muito bem sucedida, a psiquiatria do esporte, que também é outro campo de grande demanda de saúde mental no meio do esporte, o constante trabalho de oficina de atores, de montagem de espetáculos, nosso fórum online de psicopatologia epigenética, o curso histórico de imunologia da molécula ao adoecer com o professor Nelson Vaz, que foi realizado em 2022, e vários outros momentos de imunologia. e também nós mantivemos durante esses cinco anos um espaço de discussão clínica e de formação de novos terapeutas. E isso foram cinco anos de trabalho que a gente vai detalhar melhor nessa série de vídeos aqui, e eu fecho esse primeiro vídeo aqui, nesse momento. Muito obrigado. Obrigado.